Meu cavalo e minha mulher morreram tudo no dia Do cavalo tive pena, da mulher tive alegria Cavalo bom é difícil, mas em São Luís do Maranhão Tem mulher bonita reveria Bem-vindos ao show mais apaixonado do Brasil Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo Acredito, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim A cachaça é da cana e a cana é da roça O homem que tem duas mulheres, uma é dele E a outra é nossa Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer ser uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço O que eu sou um bom amante É isso aí pessoal, tamo junto Aí Douglas É seresta, é brega, é muito bom Mandando um abraço aqui pro pessoal Do brega, que é o Rony de Souza Aí também O canal nostálgico, o Júnior lá Mandar um abraço pro filho dele também Que está com a gente Mandando sempre muita coisa boa aí O Luiz, né? É isso aí, tamo junto É, deixa eu ver O Luiz, é, o Luiz É, tamo junto, hein? Deixa eu ver aqui Nós estamos saindo do Maranhão mesmo, né pessoal? E vamos lá pra cidade de Santinês, né? Tá bom? Está indo para o São Luiz E mandar um abraço também Pro pessoal do São Luiz aqui Pessoal do Maranhão A Mesquita, cantor Todo mundo aí A The Studio, Virginia Lully Grupo Terceiro Turno E também Se der 5 mil visualizações Vai ter aquela live na carreta 60 minutos Aí eu vou colocar Bastante música mesmo Mas 60 minutos Já deixei, baixei dois CD aqui Beleza? Agora eu vou colocar uma música aqui Que eu vi aqui Que é muito legal, hein? Chama Juliana Tá? Vou pegar aqui no outro CD aqui Isso aí é do YouTube Isso aqui é do Suamusica.com Beleza? Deixa eu abrir aqui Eu vou colocar essa música aqui Pra vocês Curtirem aqui um pouco elas, tá? Solta o som aí, carnalho Isso aí Se inscreva no canal E se der 5 mil Em 30 dias Nós vamos fazer a carreta, hein? Sem a Juliana Eu vou enlouquecer E quando eu dormir Acordar sem você Vou perder o juízo Lua Me ajude por favor Preciso encontrar A Juliana Meu amor Lua Meus olhos estão chorando É que a Juliana Não voltou A saudade dela Já me fez chorar E quando no rádio Essa moda tocar Talvez ela volte Pro meu coração Essa canção Que eu fiz pra você Coração sangrando Tentando dizer Me tire dessa solidão Oh, Lua Fiel companheira Da minha solidão Me traga de volta A minha paixão Devolva a paz Que eu tanto preciso Oh, Lua Sem a Juliana Eu vou enlouquecer E quando eu dormir Acordar sem você Vou perder o juízo Oh, Lua Lua Fiel companheira Da minha solidão Me traga de volta A minha paixão Devolva a paz Que eu tanto preciso Que eu tanto preciso Acordar sem você Vou perder o juízo Oh, Lua Sem a Juliana Eu vou enlouquecer E quando eu dormir Acordar sem você Vou perder o juízo Eu sei que não é fácil esquecer Um amor que marcou Que marcou Que deixou Pegadas no coração Eu sei que não é fácil Arrancar da cabeça um alguém E o dia foi sua paixão E o dia foi sua paixão As lembranças vem pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora 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 Sofrerá se ninguém merece Demora 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 Sofrerá se ninguém merece Demora Eu sei que não é fácil esquecer Um amor que marcou, que deixou Pegadas no coração Eu sei que não é fácil Arrancar da cabeça alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar A tristeza invade o olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Demora, demora Demora, mas a gente esquece Demora, demora Sofrer assim ninguém merece Sofrer assim ninguém merece Sofrer assim ninguém merece Vem morena, vem Vem morena, vem Vem morena, vem Vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena é noite de luar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu queria ter Eu quero lhe entregar Eu quero lhe entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho Te adorar até morrer Vem morena, vem Vem morena, vem Vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem Vem morena, vem Vem morena, vem Vem morena é noite de luar Só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão, pois meu pobre coração só chama por você, você. Vem morena, vem, vem amar, este jovem que está sempre a te esperar, te esperar. Vem morena, é noite de luar, só você, só você quero beijar. E aí, pessoal, é por aqui. Raidouglas Eita, quase que não saiu Bacana, hein, pessoal Se der 5 mil visualizações Nós vamos fazer aquela carreta São todos convidados Sempre às 20h30 dos cantores Bandas de cantores que fazem 5 mil visualizações no ônibus A gente faz a carreta numa live Todo mundo convidado pra conversar no chat Mandar alô lá pra turma toda Beleza? Valeu, fui!